Oi gente, hoje eu vou te ensinar um bolo de canela da Maria da Paz. É um bolo de novela. Olha, ele é fofinho, úmido, super macio e muito gostoso. Não tem sabor forte de canela, é super equilibrado. E olha, eu tenho certeza que você vai fazer e todo mundo vai querer um pedaço. E também, né, é aquele bolo pra tomar com cafezinho e também pra você ganhar um dinheiro. Porque olha, gente, bolo da vovó é tudo de bom. E o principal, né, super fácil. Vamos aprender? Pra começar a nossa receita, aqui eu tenho 3 colheres de sopa bem cheias de manteiga sem sal. Pode ser com sal também. Ou então você vai usar 150 gramas. E se você não quiser usar manteiga, pode usar margarina. E aí a gente vai acrescentar aqui 2 xícaras de chá de açúcar refinado. Pode ser cristal fino ou então demerara. Aí eu vou bater por 5 minutinhos. Eu vou bater na velocidade máxima. Eu já bati bem por 2 minutinhos. Agora eu vou passar aqui o raspador, olha, tudo em volta. E vou bater mais os 3 minutinhos que faltam. Olha a consistência como ficou. E agora eu vou colocar 3 ovos inteiros. Vou colocando aos poucos e vou batendo. Eu vou usar a batedeira no médio. Agora eu vou bater no máximo por 2 minutinhos. Ficou assim bem cremoso. E agora eu vou colocar numa outra vasilha. E para continuar a receita, a gente vai alternar uma xícara de leite com 2 xícaras e meia de farinha de trigo e uma colher de sopa de fermento em pó e uma colher de chá de canela em pó. Aí você vai pondo um pouquinho do líquido, né? E os ingredientes secos você vai peneirando. Aí você mexe ou com o garfo ou com o fuê ou então com o batedor da batedeira. Gira sempre assim a vasilha. Olha aqui ele vai incorporando o ar. Vai ficar uma massa linda. Agora eu vou continuando. É muito cheiroso esse bolo. Aqui eu vou mexer um minutinho e aí já vou colocar na assadeira. Olha gente, a textura que ficou. Gente, olha essa receita é maravilhosa. Mas aqui no canal tem muitas outras receitas de bolos rápidos para você fazer o ano inteiro. E se você já está gostando, já deixa aquele super joinha aqui para mim. Aproveita também e já se inscreve aqui no canal. E também ativa o sininho. E se vocês puderem, compartilhe essa receita com todo mundo. Porque esse bolo com cafezinho é tudo de bom. Eu passei manteiga na assadeira. Olha, passei com a mão, uma quantidade boa. E agora aqui eu tenho um quarto de xícara de açúcar refinado e uma colher de chá de canela. Eu vou misturar e vou jogar aqui. Essa assadeira ela tem 22 centímetros por 9 de altura. Pode ser uma assadeira quase desse tamanho, parecida com essa. Fica assim. Agora é só colocar a massa aqui dentro. Aí a gente chacoalha assim um pouquinho a assadeira. E aí eu vou levar para assar no forno a 170 graus. O meu aqui é elétrico e está ligado em cima e embaixo. E o seu forno tradicional você põe um pouquinho menos que 180 graus. Ficou prontinho. Ficou no forno por uma hora. Aí é só colocar um palitinho assim, olha. E se ele sair bem limpinho, já está pronto. E também, olha, a gente põe a mão. Olha a fofura desse bolo. Agora eu vou deixar esfriar um pouco para poder desenformar. Ele já esfriou bem. E agora, olha, esse bolo ele sempre fica soltinho. É só a gente desenformar. Eu vou primeiro desenformar aqui nesse prato. Aí você escolhe, né, o lado que você quer deixar o bolo. E aí a gente desvira no prato que a gente quiser. Ficou lindo, né? Aqui eu tenho uma colher de sopa de açúcar refinado. Com meia colherzinha de canela em pó. Eu vou colocar aqui na peneirinha, ó. Dá uma polvilhada no nosso bolo. Gente, olha que lindo que ficou. Agora eu vou partir para você ver por dentro. Além dessa receita que eu estou te ensinando, você sabe que aqui no canal eu tenho muitas outras receitas, né? Mas se você quiser aprender muito mais comigo, que tal você fazer parte da minha escola online? Olha só o que eu estou lançando essa semana no meu plano anual. É esse bolo aqui, sabor Oreo. E dentro dele tem uma soft ganache com sabor Oreo e uma soft ganache preta que é tudo de bom. Gente, esse bolo é cheiroso, fofinho, macio. E nessa aula eu ensino tudo. Massa, recheio, calda, cobertura, montagem. Tudo que você pode imaginar. É muito legal. E olha só, quando você compra o meu plano anual, além de você assistir esse lançamento que eu fiz, você ainda pode assistir mais de 30 cursos que eu já tenho lá. E são assuntos variados, como curso de panetone, ovos de páscoa, bolos da vovó, brigadeiros gourmet e muito mais. Entra no meu site e faz a sua inscrição. É isamaramanceocursosonline.com.br Ou então você me manda no WhatsApp que eu te explico tudo direitinho. É 048-988-323380. E pra você que é meu aluno, é só me mandar no WhatsApp e tirar todas as dúvidas comigo. Olha, gente. A crocância da casquinha. Com o cafezinho, né? Esse bolo é maravilhoso. Olha por dentro, gente. Olha, gente, que bolo mais legal. Ó, super macio. Ó, antes de eu comer, vou te mostrar. Olha só a textura disso. Já vou comer, né? Rapidinho. Nossa, muito bom esse bolo. Olha bem de pertinho a textura desse bolo. Que incrível que ele é. Não, gente. É bolo pra vida toda, né? Esse bolo aqui é aquele bolo especial pra gente segurar assim, né, gente? Na mão, comer com carinho, bem de pertinho e tomar um cafezinho, né? Meu Deus. Maravilhoso. Muito gostoso. Gente, que textura é essa? E o sabor, então? Você deve estar pensando, né? Bolo de canela. Nem sou fã de canela. Nem vou fazer. Olha, você tá muito enganado. Porque ele tem um sabor muito delicado da canela. E do jeito que a gente polvilhou a forma, dá aquele aroma todo especial no bolo. Gente, olha. Ele tem também o açúcar no ponto certo. É muito gostoso. Essa receita ficou incrível. Um monte. Eu só tenho uma última coisa pra falar. Esse bolo é viciante. Olha só o que a gente comeu enquanto a gente terminava a gravação. E olha que aqui, a gente só tá em quatro pessoas. Olha como ele é gostoso. Então, gente. O que mais que eu tenho pra falar, né? Aproveite essa receita e ganhe muito dinheiro. Faz aí, porque essa receita é maravilhosa. Tchau. Obrigado.